Oi pessoas, tudo bem? Hoje é um vídeo super rapidinho que é realmente um agradecimento pra vocês que me acompanharam esse mês de abril com o VEDA e por mais que o VEDA não tenha alcançado tudo que eu achei que iria alcançar, eu fiquei muito feliz em ter conseguido cumprir todos os dias de vídeo, foi bem difícil, passei por alguns probleminhas nesse mês de abril e que me fizeram demorar um pouco mais pra gravar, pra editar e postar, teve alguns dias que eu postei alguns vídeos atrasados por conta de internet, feriado e tudo mais, então, enfim, deu tudo certo graças a Deus mesmo, deu tudo certo, eu sei que eu ganhei alguns inscritos, eu queria ter ganhado mais mas eu ganhei poucos, por conta desses probleminhas que me deu nesse mês, eu não consegui divulgar direito e tudo mais, tá? Então, tipo assim, eu sei que parcela de não conseguir alcançar tudo que eu queria foi minha, entendeu? Então, eu realmente tô super tranquila em relação a isso, eu sei que eu fui culpada de algumas coisas, mas sem problemas por mais que eu não tenha alcançado o número de inscritos que eu achei que eu iria alcançar, que eu poderia ter alcançado eu consegui alguns inscritos, algumas pessoas falaram pra mim que estavam assistindo os vídeos, eu fiquei super feliz, de verdade e eu espero que em agosto eu consiga fazer novamente, então eu já tô falando aqui que vai ter medo, assim, em agosto e eu vou já começar a me programar para ter vídeos e posts, porque esse mês de abril o blog ficou, tipo, realmente ao vento porque eu não consegui escrever e tal, mas em agosto eu vou tentar fazer as duas coisas juntas fazer um vídeo que complemente um post, entendeu? Então, para os dois andarem juntinhos então eu espero, se Deus quiser vai dar tudo certo, eu já vou começar a me organizar pelo incrível que pareça, esse vídeo eu comecei a me organizar em março então eu já vou começar a me organizar, vou dar uma calmada, né gente, é claro mas já já eu vou começar a colocar algumas ideias no papel e tudo mais para conseguir sair um VEDA bem legal em agosto então é isso, muito obrigada de coração por terem me acompanhado por terem visto os vídeos, quem curtiu, quem comentou muito obrigada mesmo de coração, eu agradeço de verdade do fundo do meu coração e vocês são super importantes para mim, tá? então é isso, espero que tenham gostado do VEDA todo, não do vídeo apenas do VEDA todo e um super beijo para vocês, um beijo no coração bem especial um super abraço e até mais, tá certo? Tchau! 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 Tchau!